Isso é de tsunami, isso é de tsunami da Bahia Toma, toma, arroja, arroja Não dá mole, vem pra cá, não tem hora pra acabar O clima tá esquentando, o pessoal vem avisar Se a pessoa quer desistir, não precisa se iludir Não sou daqueles que percam pra parar, pra parar Na batida, aqui eu fico sem pensar Tô na pista, aqui é o meu lugar Na batida, não adianta nem lidar Aqui é meu lugar, aqui é meu lugar E depois que começar não se arrependa E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando mexer comigo vai ver quem E depois que começar não se arrependa E depois que me atiçar não adianta Quando me atiçar não adianta mais Quando mexer comigo vai ver quem Isso é de tsunami, isso é de tsunami da Bahia Arroja, arroja, arroja a Bahia, arroja Não dá mole, vem pra cá, não tem hora pra acabar O clima tá esquentando, o pessoal vem avisar Se a pessoa quer desistir, não precisa se iludir Não sou daqueles que percam pra parar, pra parar Na batida, é que eu fico sem pensar Tô na pista, aqui é o meu lugar Na batida, não adianta nem lidar Aqui é meu lugar, aqui é meu lugar E depois que começar não se arrependa E depois que me atiçar não adianta mais Depois que me atiçar não adianta mais Quando mexer comigo vai ver quem E depois que começar não se arrependa Depois que me atiçar não adianta Quando me atiçar não adianta mais Quando mexer comigo vai ver quem perdeu Depois que começar, não se arrependa, negone Receba, receba, sete tsunami, sete tsunami Depois que começar, não se arrependa Depois que me atiçar, não adianta mais Quando me atiçar, não adianta mais Quando mexer comigo vai ver quem perdeu Depois que começar, não se arrependa Quando me atiçar, não adianta mais Quando me atiçar, não adianta mais Quando mexer comigo vai ver quem perdeu Arrocha, arrocha, sete tsunami na pegada dos olhos feios E aí E aí E aí E aí E aí